O Itaú Social completou 25 anos em 2018 e para homenagear a data, a exposição Tecendo Redes. A gente abre a exposição com mensagens dos executivos do banco, explicando por que esse investimento em educação. A gente tem também histórias de personagens que marcaram a atuação da Fundação. Os números ganham destaque em uma instalação. Eles nos contam, entre tantos outros dados, que em todos esses anos foram investidos 990 milhões de reais nos projetos sociais da Fundação, que entre os seus funcionários há 21 mil voluntários e que 500 mil professores de escolas públicas já passaram por alguma formação oferecida pelo Itaú Social. Trazer à tona a complexidade que atuar na educação no Brasil tem e a importância que isso tem nas diversas áreas, nas diversas regiões do Brasil, eu vejo como positivo. A gente traz perspectivas do cenário de educação no Brasil que vão pautar os próximos anos de atuação da organização. A mostra está em cartaz no Espaço Memória do Itaú, que fica na capital paulista e é aberta a todos.